Beleza pessoal, aqui é o André da Botique da Chaves, a gente está fazendo uma confecção de uma chave de um Peugeot 308, o cliente perdeu todas as chaves e a gente está fazendo uma chave do zero para ele, a gente já cortou a lâmina pelo código do carro, a gente puxou o código do carro e cortou a lâmina sem desmontar nenhuma peça do carro, e agora a gente vai codificar a chave, que a chave não está fazendo nada ainda, ela não está codificada, se a gente botar na ignição aqui e acender, o painel acende, porém aparece aqui, defeito antipartida, porque a chave não está codificada, vamos lá codificar ela? A gente vai vir aqui no nosso equipamento, vamos entrar em Citroën, Citroën, Peugeot IDS, é tudo a mesma coisa, ok, a gente vai entrar em Peugeot, vamos escolher o tipo, Imobilizer, provavelmente é tipo 2 esse daqui, vamos ver, programa Escape, ok, ok, vamos colocar a senha dele, A gente colocou a senha pessoal, ela está verificando, deu senha correta, vamos apertar o ok, introduzir o número de chaves, uma só, o cliente só quis uma, ok, ignição off, Apaguei, chave canivete lá no contato, ok, ignição on em 15 segundos, Sucesso, ignição off e remova a chave, Programação com sucesso, Essa é a chave que a gente fez, agora a gente vai botar aqui no contato, não aparece mais aquela mensagem de defeito antifurto, Vamos lá na partida, o carro vai ligar, olha que bonitão, E está funcionando, beleza pessoal, precisa fazer a cópia de uma chave de um Peugeot 308, Só procurar a boutique das chaves, valeu, obrigado, Obrigado. Obrigado.